salve black e aí mano eu vou dar um pouquinho aqui chegou chegando a primeira ia chegar na live eu vou dar um pouco a minha 5023 5197 na saiu E aí E aí e aí ninguém o negócio aqui ó E aí E aí o salve pedrinho e aí mano beleza o meu nome bugou não manda pedrinho xl e vai ter sala final e vai ter sala formou a pergunta o mano agora não quiser passar uma sala no finalzinho aí da live o nimo era eu era tu era pedrinho assim e onde é essa mesmo ai não vou ai na hora do capa E aí, bora jogar, mano. Cara, eu nunca mais fiz sal, mano. Fica mais difícil ela premiada, trocando também devagar e de dinheiro aí. Polícia. Primeiro abate. É lá em cima da casa. Beleza, mano. Terminei tua visa aí que eu te espero. É lá em cima da casa. É lá em cima da casa. É lá em cima da casa. Primeiro abate. É lá em cima da casa. É lá em cima da casa. Primeiro abate. Abate duplo. É lá em cima da casa. Abate duplo. Abate triplo. Abate duplo. Cara, acho que eu vou passar a usar CR7. Cara, eu uso muito CR7. Puta. Terminou aí, moleque? Ah, tá cagando, né? Ah, tá cagando. Primeiro abate. Abate triplo! 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 Obrigado. E aí vai, falei que eu não vou já começar. Obrigado. O que é o Black? Opa, o que é o Black? O que é o Black? Hum, hum. Aí. O que é o Black? Ah não, vamos começar o meu carregador. O que foi? O carregador, mano. Opa, usando o carregador. Acabou tempo pra carregar como que era pra pô, mano. Deu a capa disso. Primeiro abate. Caraca, cara, aqui nas costas, velho. Não vê esse cara não, mano. Tem dois aqui nas costas já, velho. Tem um dentro da casa ainda. Saiu agora. Olha isso, cara. Meu carregado não quer carregar, mano. Não. Abate duplo. Abate duplo. Obrigado. Obrigado. Primeiro abate. Abate duplo. Oh, cara. Voltou e agora ele voltou. eu deixei carregar um pouquinho eu deixei Primeiro abate Abate duplo oi 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 só tinha espada não é o lugar não é quando terminar isso aqui mano homem de direito aí o pelo menos 30 por cento a vida essa conta aqui não é minha não primeiro abate o que é 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 o cara que eu tenho cara que tem ele entrou na casa tua casa que a frente a frente vai vir 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 abate duplo está lá em cima deitei na granada deitei na granada eu tô vindo a pular ai fio da puta caralho é que o cara deu só um na cara que desceu 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 abate triplo do viado ou deixa eu tô lá na sua live lá pai fala tu falou mano fala pedro comecei agora também mano a live caralho o cara me deu só um na cara mano de 12 vai jogar pedro e aí e aí e aí o abertinho é é porque eu vi teu nome aqui na agora abertinho aí agora mudou para crie e aí e aí e aí aí o o para pegar o que não pegou não vou esperar meia hora para achar uma sala para jogar a noite hoje que deu a doida de fazer jogar ontem eu acho que umas três partidas na série e aí eu cheguei tarde para estar na extra ontem o pai tá cheio de incubadora aqui é só pô Ah, tem um novo Risquinho aqui no Royale Manda código de equipe Pô, Pedro, agora que eu vi, mano Vai aguardar na próxima a gente joga, beleza, Pedro? Então manda teu ID aí pra gente, que eu te adiciono Ei, não Oi? Tá mostrando aqui, não? Não, não Pô, sem grana pra tá gastando com Free Fire Não, eu tô mostrando aqui, tá mostrando aqui Você tá o quê? Você tá mostrando aqui, não, não Não, não Só que eu coloquei tudo no suave Aí eu baixei só o pacote que eu uso mesmo E aí, Black? Aí deu uma melhorada quando meu jogo assim não tá mais travando tanto como antes O FPS até que melhorou também Era muita coisa baixada, pô Pesa muito Eu tava vendo até os caras com PC top lá, eles não baixam não com os pacotes Eu tava vendo a live do Boca Eu tava vendo a live do Boca Aí não tem nem o pacote baixado não, só o que ele usa mesmo Aí eu pô, se os caras que tem o PC top já faz isso, mas aí eu que PC não Você vai ver? PC não Vai ser fraco? PC é fraco PC fraco? PC fraco? PC fraco? PC fraco? Ah, mas aquele bichalhão, não mostra mano um monte também para colocar um celular podre na mão dele também acho que ele é massa mesmo quando o cara sabe jogar mano parece foda em tudo é o o o o o o o O que é que você disse? Ah, você está lá pra baixo e caem. Espera, aqui que esse papo... Bora lá. E aí, visando ele? Não, quando eu vi ele tinha um Covid lá que eu era... ...e aí que eu ia pra casa do Ceneiro. Tô vendo barulho de bomba aí pra granada e pra... ...também. Acelera aí. Baixa aí lá, atrás do Ceneiro lá. Indo lá pra garagem. Pato. Tem carro também? O cara é contigo... Tem carro também? O cara é contigo, Altíssima. Tem carro também, provavelmente ele vai bater com... É a outra, é outra. É a outra doce aqui. eu não sei para isso oi e aí 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 e você quer chamar mochila para não e aí 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 tá de baixo tá descido para falar de mochila eu e papo no vídeo e pediu cifra pagam mochila a pericolante Obrigado. 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 Peraí, outro cara, mais outro cara, mais outro cara. Pra mim aparece tudo de putzinho. Caralho, ele pegou o tirolê no primeiro com a roupa direto. Não sei, chegou primeiro não, tava na frente. Peraí que tava na frente, na hora que eu queria tirar o pessoal, já tava quase no final do tirolê. Vou dar uma olhada aqui nessa ponte aqui que sempre... Assim, vem logo. Vai de encarcelar aqui, né? Pois é, né? Não dá pra ver a volta, não? Pois é, né? Pois é, né? Não, eu já ouvi como, sim. Vou tirar até as armas agora também. Não tô corretendo foto, deu isso de soco agora. Vamos tirar aí as árvores aí do meio pra não ter mais cover. Eu já tive um negócio de YouTube, um dia dentro do capítulo, até que eu não entendo. Ixi. Não vou.. É. Ah.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, achei gelo, tá caramba, aqui. Tem gelo, tá? Tchau. 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 tá me ouvindo falando achei que tava eu tô falando é que o fone tá aparecendo é que é isso quando tu conecta no numa caixa de som por ficar para o estranho vai ter 98 aqui acho que vou pegar pode ter caralho na frente na placa já tem dois e dois e eu lá na lojinha tô lá na lojinha tá no gelo tá no gelo deitou ele pulou é que eu trocar de arma que eu vou pegar bate aqui eu acho que ele tá de alto também e aí tem visão dele aí tem batido a nossa o negócio de a visão caiu direto aí eu só deitou parceiro deitar aqui na loja aqui aí o outro chegando aí a casinha do lado na casinha do lado matei cadê se ele tá na gelo o quebra ver eu tô vendo ele não eu tô vendo a casa eu já vi já vi tá desde aqui ó marcado matei e aí que falei que tinha munição de ato lá em cima o que você tá vendo esse barulho estranho aqui aí ele dropou tudo aqui ó onde é que tá vendo que eu não tô vendo aqui e aí ok ai tá dando só um lado do fone agora tem gelo tem 14 que se precisar e o brilho E aí E aí E aí E aí E aí e o drone eu não consigo ver não se tem inimigo esse drone aí né eu já vi perto aqui acabou de voltar para mim onde tá outro tava aqui dentro da casa dentro da casa não tava lá de fora subiu três cento e dez três cento e dez dez aí tá perto da escada aí no final da escada aí na janela de colete 4 e aí o 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 caminho do direção do opção do opsl.... o o o o o o o o o Security eu o sumiu e ele saiu e peitada nessas casas aí aqui embaixo aqui ó é o outro saiu é que só deitou não tem lojinha aqui perto e atrás do muro aqui ó caralho tá nova missão só e é que eu não desci e aí eu quero amigo dele eu tô na filada dele e aí eu tô na filada dele e tá ele duas para 98 aí o que que é de coisa que eu tô então que eu tomei 170 parece o que tem mais cara aqui aqui na aberta aí ladrão para para mim aqui e aí mais para da casa principal o papo me aqui está da mãe ainda pulou só para ti não ter papado minha filha o que eu tô esperando os coelhos da ponta que eu te amo e oi só 31 garim na pé doida na recupidez 31 só agora o nove ponto agora não libera de novo por 3600 que não deu três horas para pegar a primeira do dia o que vai ficar aqui e somente o mamãe Obrigado. 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 um monte cara é esse cara para o irmão chama assim é bora manter né tem um campeonato aí tá não sei o que eu vi você jogando que a gente coloca no campeonato eu falei pô mas eu tenho um tempo não para jogar campeonato aí trabalho de segunda a sábado tá um tempo aí não a gente coloca para domingo não sei o que aí beleza né aí eu falei que é preciso só passa teu WhatsApp aí para colocar você no grupo lá aí eu tá beleza peguei mandei um outro número rapaz não chegou o código de para alguma coisa do Facebook lá para se lhe chan e eu peguei falei para o cara você vai precisar desse código que chegou para mim aqui que eu preciso manda aí manda aí eu mandava a gente tem que fazer mesmo né aí o é porque ele achou que apareceu código na tela eu acho só pode ele achou que apareceu código na tela aí eu peguei e falei para ele aparecer um ver um carro parece um código aqui quer que eu mando para ti manda 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 oi 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 um no bui engraçado é se não quer que meiden let Cal germs pelo menos animada coloca um botizinho para assistir lá na gelo na boi não mas se os teus exemplos que estão estiver assistindo mano que não vai ter nenhum assistindo um aqui para mim só parece um que é eu estou vendo mesmo porque eu tenho que ver aqui ó a live engraçada e esse né esse né esse né é isso é isso oi a ver que eu vou acessar aqui o canal de serviço que é a pessoa oficial o brasil que é boi o brasil que tem equipe esse tem três seguidores mas mas fake que meus capos na a 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 e aí se o cara não olhar o perfil mano o cara o cara se engana mesmo o cara se engana mesmo o cara se engana mesmo e ainda escreve bonito ainda e já deixa a mensagem salva já mas só copiar e colar e 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 cara destrói do carro a diabo bt ele peda do jogo de matou o pai de alta mesmo eu não tô zerando a visão doutor tá no gelando o pai de uma das contas andré as em dê e eu bom ele vai ter que sair de lá esse dia do pretéter tem cara aqui na frente cara aqui na frente só 222 tem outro mais em cima tem outro mais em cima desceu desceu matei um só tem um no gelo lá matar tô com 90 só munição o outro deve tá bem aqui perto ó tá vendo aqui a outra tá na casa de harry potter o outro vai sair daqui da harry potter e aí O chat tem dois pra cá tem dois eu tô tomando a pedra, é da pedra mano eu tava com aquele 15 geus do jeito na mochila poRra b****, me usou hehehe não tem nenhum tel sai do pé eu to ir consegui para gelo na o 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